Olá pessoal, bem-vindo ao canal Adios no Celular, gente. Hoje estou com o Samsung Galaxy A10. Vou mostrar para vocês como que faz o hard, que é a formatação pelos botões. Primeiro você tem que tirar chip e cartão de memória, desligar o seu aparelho. Vou fazer o procedimento aqui, vou desligar o aparelho, ele vai solicitar a senha, eu tenho a senha, eu vou digitar essa senha. Vou desligar ele, depois do aparelho desligado, você vai pressionar o botão Power e o volume para cima. Pressiona ao mesmo tempo essas duas teclas aí e vamos para o procedimento. Vibrou, solta o botão Power, continua segurando o volume para cima. Ele já vai direto para essa tela, tela de hard. Aqui, você vai descer até a opção, o update factor reset e confirma com o botão Power. Aqui, você vem em factor data reset, essa segunda opção, confirma com o botão Power. Pronto, o aparelho já está formatando. Ele vai voltar nessa tela, aqui você confirma mais uma vez, vai estar aqui, reboot external, confirme mais uma vez com o botão Power. Pronto, o aparelho já vai iniciar formatado de fábrica. Vamos aguardar até o aparelho instalar alguns aplicativos do sistema. Homem-mortem. 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 Depois de fazer esse procedimento, o aparelho fica nessa tela de 4 a 5 minutos, vocês precisam aguardar. O aparelho parece que está travado na tela da Samsung, mas não está travado, ele fica mesmo na tela da Samsung depois de realizar a formatação. Bom pessoal, aqui depois de realizar a formatação, que é o hard, o aparelho vai voltar nessa tela, daqui é só você iniciar, dar os passos iniciais, colocar rede Wi-Fi, colocar a conta do Google de vocês, que ele vai entrar no menu inicial, normalmente, se você não tiver a conta do Google, você precisa fazer um desbloqueio de conta Google, nesse caso aqui, não é necessário que o cliente tem, ele queria fazer só a formatação, que era o hard, para o aparelho parar de travar, tirar alguns aplicativos que ele não estava conseguindo tirar, e eu fiz o hard. Então fica a dica para vocês aí, se você quiser remover a conta Google, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo de como remover a conta Google. um abraço gente, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.